A Blizzard acabou de anunciar um colecionável que vai te surpreender pela qualidade, pelo tamanho e pelo preço. E aí galera, aqui é o Lion da Central Overwatch Brasil e hoje eu estou super ansioso para contar para vocês sobre a nova estátua do Reaper, que foi anunciada ontem no canal oficial do Youtube da Overwatch. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever na Central Overwatch Brasil para não perder nenhum de nossos vídeos diários de Overwatch. Beleza então? Bora conferir essa estátua. Foi ontem à tarde que a Blizzard postou um vídeo apresentando a mais nova peça colecionável da coleção Overwatch. Uma estátua fantástica do Reaper. De acordo com a Blizzard, a estátua é totalmente esculpida à mão e totalmente pintada à mão. Ela possui todos os detalhes autênticos do personagem em game e tem uma altura total de 30,5 cm. Os interessados podem ir ao site blizzardgear.com e fazer a sua pré-compra da estátua. A estátua, que custa 150 dólares, é avaliada para custar aproximadamente 510 reais sem contar impostos. O site especifica que a estátua está limitada a duas para o cliente e que foi esculpida pelo escultor sênior Brian Faye, um artista famoso nos Estados Unidos. O colecionável é feito de polystone e pode ser entregue no primeiro ou no segundo trimestre de 2017. A opção da data fica nas mãos do comprador. Vale lembrar que na mesma loja da Blizzard onde você vai poder comprar esta colecionável do Reaper, você também poderá comprar uma colecionável da Tracer. A estátua também possui as mesmas medidas e o mesmo valor. E aí galera, o que vocês acharam dessas estátuas? Vale tudo isso mesmo? Você achou ela linda ou achou ela sem graça? Deixe a sua opinião nos comentários abaixo. Eu sei que eu já vou começar a juntar uma graninha para comprar a minha estátua do Reaper. Eu amo esse personagem de coração. Pode ter certeza que logo logo vocês vão me ver com ela aqui do meu lado. Pessoal, se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe essa notícia com seus amigos e é claro, se inscreva na Central Overwatch Brasil. Clique no nosso sininho de notificações e não perca nenhum vídeo. Lembre-se que estamos no Twitter com a hashtag Central Overwatch Brasil. Galera, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Tchau, tchau.